E amores, voltei com esse vídeo pra vocês, abertura da caixa do primeiro pedido Natura Ciclo 4 pra vocês, vamos abrir essa caixa linda, vamos abrir essa caixa, dar uma baixadinha aqui no volume do som pra abrir essa linda caixa Isso galera, vamos começar né, vamos abrir essa caixa linda, linda Ao som dessa música linda, te amo Vamos abrir a caixinha da Natura gente, olha que delícia Vamos ver o que veio de bom nessa caixa, claro que veio tudo de bom né, Natura é Natura Vamos começando com as delícias Começando com as delícias que eu pedi gente, olha só Lançamento gostoso, Ecos, ai Ecos, Ecos flor da manhã Vamos colocar dois, veio dois tá, veio dois flor da manhã Veio também, eu pedi dois urbano Olha, urbano Eu pedi dois dele Pedi a sacolinha né, escolhi a sacolinha Gente, Natura tá com brindezinho tão pequeno, a sacolinha agora a gente tem que tá fazendo Muito pedido pra ganhar pontos pra trocar por sacola, matéria de apoio Tá muito complicado né, a gente tem que vender bastante Então tá, é urbano tá, outro ó, dois urbano Ai gente, esse carregador tá carregando o celular e tá meio complicado, mas vamos começar Porque é mais chique assim, tudo improvisado né gente, fica mais espontâneo Espontâneo, mais gostoso, mais lindo Dois hidratante Do pequenininho, tá galera linda E gente, olha que lindas, você que adora o perfume Ilia, tá querendo ele, peça comigo tá Ilia da Natura, olha, Del Parfum Ilia, tenho dois Ilia esperando você, esperando você que tá assistindo esse vídeo, tá linda Linda, pra você esse perfume aqui ó Tá te esperando, venha comprar, aproveita a promoção Exclusiva que só comigo você tem descontos especiais, tá Olha só, você também que tá querendo um perfume masculino Esse Natura Homem pode ser seu, tá Por um preço especial e exclusivo, que só eu sei fazer Então liga pra mim, entra em contato, peça, faça o pedido, tá E receba em casa, com muita comunidade e pagando Rapidinho né, olha só Especial dia das mães A data mais querida da Natura Com todas as marcas né Olha gente Linda, 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 Natura, Natura, gente Esse batom aqui, gente Foi, eu pedi quatro batons e ganhei um Eu pedi quatro batons e ganhei um, tá Gente, fiz dez pontos né Isso aqui da aquarela é o corretivo que eu comprei, esse corretivo eu comprei pra mim E essa base aqui é a base, pedi pra mim também Porque eu amo base, a minha da Eldorado tá acabando Aí eu tive que pedir mais base Eu amo base, eu tenho pó, tenho base, tenho várias marcas né Então é isso aí gente Vídeo rapidinho pra vocês É isso aí galera, bye bye, até o próximo vídeo Então não fique, é, fique ligado Fique ligado nos próximos vídeos Nossos vídeos E você que tá querendo comprar É só entrar em contato, tá gente Vou tá deixando o WhatsApp pra você entrar em contato E fazer seu pedido especial Com preços exclusivos E precinho que só eu sei fazer Então Beijinho a todos Bye bye